Com destino a Goiás, ou eu, eu, é boi Deixei Minas Gerais, é boi Eu venho vindo de uma querência distante Sou boia meio errante, que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera Tocando a boiada, ou eu, eu, é boi Eu vou cortando a estrada, ou eu, é boi Tocando a boiada, ou eu, eu, é boi Eu vou cortando a estrada, ou eu, é boi Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com minha cinta Lá na baixada, quero ouvir a Siriema Pra leitar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, ou eu, eu, é boi Eu viver na estrada, ou eu, é boi Ela é culpada, ou eu, eu, é boi Eu viver na estrada, ou eu, é boi Toque o berrante, com capricho se é decente Mostre para essa gente, o clarim das alquerosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro, que essa res é perigosa Olhe na janela, ou eu, 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 é boi Que linda donzela, ou eu, é boi Olhe na janela, ou eu, 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 é boi Que linda donzela, ou eu, é boi Oh, rio tá calmo, e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento, corre lá Lá se o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado das campanhas, pra viagem continuar Com destino a Goiás, ou eu, 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 é boi Deixei-me nas ferais, o eu, é boi Com destino a Goiás, ou eu, 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 é boi Deixei-me nas ferais, o eu, é boi Deixei-me nas ferais, o eu, 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 eu